Essa noite eu nem duri olhando a lua Tô sozinho outra vez a culpa é tua Quando eu tava namorando Eu ficava comparando Me lembrando de você Eu fazendo amor contigo era perfeito E com ela era sem graça, era sem jeito Eu preciso de emoção, da loucura, da paixão Eu preciso de você, por quê? A pôr no carro, a pôr na rua, ela nunca quis Por um ano eu me enganei, vivendo infeliz Com romances enquadrado E contigo era tudo ao contrário Tinha sexo, aventura, amor e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso lance era tão quente Como o fogo de um adolescente Que saudades do amor da gente Deixa eu voltar pra casa, diz quem ainda me ama Beija minha boca Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Deixa eu voltar pra casa, diz quem ainda me ama Beija minha boca, faz o chão da cama Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Essa noite eu nem dormi olhando a lua Tô sozinho outra vez e a culpa é tua Quando eu tava namorando Eu ficava comparando, me lembrando de você Eu fazendo amor contigo era perfeito E com ela era sem graça, era sem jeito Eu preciso de emoção Da loucura, da paixão Eu preciso de você, por quê? Amor no carro, amor na rua, ela nunca quis Por um ano eu me enganei, vivendo infeliz Um romancezinho quadrado E contigo era tudo ao contrário Tinha sexo, aventura, amor e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso lance era tão quente Como o fogo de um adolescente Que saudades do amor, do amor da gente Deixa eu voltar pra mim Deixa eu voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar, deixa eu voltar Faz amor comigo até o amanhecer Que eu tanto procuro está em você Deixa eu voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar, deixa eu voltar Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Deixa eu voltar, deixa eu voltar Faz amor comigo até o amanhecer Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Amor Deixa eu voltar pra casa Concé Encerramento Já Já Vão 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 ه hope